Atenção, Galvão Bueno! Hoje é o povo que vai narrar pra você! Vem amigos da Rede Globo! Vem amigos da Rede Globo! Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Olha! Perdeu! Perdeu! Ganhou! Haja coração! Sai! Sai! Sai que é sua, Tafarel! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É! Número Brasil! Acabou! Acabou! A tetra! A tetra! É tetra! É tetra! Ganhando! O Tanyard da Ficina é muito melhor! Fez ali uma graça! Se ele passar o boiagem é o primeiro, amigo! Olha a Ferrari vermelha na direita! Ferrari parando! Ferrari parando! Vai se criando um clima dramático, amigo! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Obrigado, Galvão! Muito obrigada, Galvão! Obrigado, Galvão! Obrigada, Galvão, por participar da minha história! Obrigada, Galvão! Valeu, Galvão! Já estou com saudade, Galvão! Um abraço, Galvão! Um beijo, Galvão! Um beijo! Muitíssimo obrigada por cada emoção, Galvão! Homenagem do público da Globo ao Galvão Bueno do Brasil! Pode isso ou não? Homenagem do público da Globo ao Galvão Marquinhos de Moble